Bem-vindos, pessoal, mais um episódio de Guia de Delivery. Hoje mais uma disputa de hambúrguer. Hambúrguers, qual foi o meu raciocínio aqui? Qual foi o meu racional para a escolha de hoje? Mesma região, hambúrguers com a proposta de serem super suculentos e ao ponto para mal. É o que eles servem, é o que eles oferecem, é o que eles são conhecidos por isso. Então, eu pedi, pedi o Fat Cow e pedi o Pão com Carne. Ambos ficam no bairro do Itaim, aqui em São Paulo, Itaim Bibi. Super próximos, eu diria que a distância entre eles caminhando é menos do que 5 minutos. Pedi o Fat Cow pelo Rappi, pedi o Pão com Carne pelo iFood ao mesmo tempo. Questão de 5 segundos de diferença. Já chegou o do Rappi, chegou super rápido. Olha só, eu pedi 7 e meia, pedi 7 e meia, chegou em 25 minutos. 8 horas, chegou. E quando chegou o Fat Cow pela Rappi, o Pão com Carne nem saiu de lá ainda. Então, seria muita sacanagem eu esperar o Fat Cow, né? Eu comer ele para depois chegar o Pão com Carne. Vamos abrir então o Fat Cow? Vamos abrir o Fat Cow? Vamos abrir o Fat Cow? Vamos abrir o Fat Cow? Olha que legal a caixinha do Fat Cow, imitando uma vaquinha. Maionese do Fat Cow, será que eles ouviram a gente? Porque uma coisa que eu nunca gostei do Fat Cow, a única coisa que eu não gostei deles é que a maionese deles não era temperada, era maionese branca. E o hambúrguer embaladinho, eu pedi o Cebolinha. Vamos lá, aqui só os ketchup, mortarda, primeira coisa então, depois eu vou mostrar para vocês certinho, vou abrir aqui, batata frita do Fat Cow. Ah, outro motivo que eu pedi as duas hamburguerias, os dois servem batata palito. Não é batata específica com páprica, não é batata crinkle fries, não é curly fries, é batata palito normal. Molenga, a batata do Fat Cow, não viajou bem. Não fez nem barulho. Um pouco borrachuda. Não tá legal. E falta sal. Vamos experimentar a maionese. Hum. Eu acho que não é maionese branca, tem algum tempero específico. Ela parece mais amarelinha, sabe? Porém o sabor é bem suave. Hum. Vamos abrir o Cebolinha. Os dois lanches, tanto do Fat Cow como do Pão com Carne, é pedir lanches que vem de Cebola, tá? Eu sempre tento deixar os pedidos o mais próximos possível. Tá grudando aqui um pouco. Vocês vão ver antes que eu, como sempre. Olha, isso sim, sim, é a carne saindo. Ah, outro ponto importante. Eu escrevi nas observações ao ponto pra mal, ou seja, praticamente mal passado. E dá pra ver, olha só. Tá vendo que ele tá até na pontinha aqui vermelha? Vamos experimentar. Hum. Que lanche bom, pessoal. Nossa. Dá uma olhada no ponto. Ponto animal. Ouviram o que eu pedi? Acertaram o ponto. Chegou rápido. O lanche tá quentinho. Suculento. Vamos dar mais uma mordida. Espera um momentinho. O cachorro do vizinho passeando. Olha aqui embaixo. A camadinha de Cebola. Eles sabem montar um hambúrguer. Sabe. Animal. Tava sentindo falta do bacon, mas ele tá aqui. Acho que eu não cheguei nele ainda. Vou dar uma última mordida, porque eu não vou aguentar nem comer o do pão com carne. Vamos lá. Pessoal. De novo. Olha o ponto desse hambúrguer. Animal. Pão bom. Carne boa. Bem temperado. Eu acho que podia ter um pouco mais de queijo. Eles têm um sanduíche, um hambúrguer chamado Cheezos. Que eles colocam o dobro de queijo. Eu senti falta. Achei que podia ter mais queijo. Pedir queijo cheddar. O que eu vou fazer agora? Guardar isso daqui. Na verdade não. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. A batata precisa ser colocada na panela. Eu vou colocar pra ver se melhora um pouco. E já vejo vocês de volta. E eu vou ter que fazer o pão com carne separado. Depois. Logo depois. Quando chegar. Porque senão ia ser sacanagem com o feto caldo. Bom pessoal. Vamos lá. Esquentei a batata. Tá na panela. Nunca falha. Nunca falha mentira. Geralmente não falha. Na panela ela geralmente volta a ficar crocante. Como a batata do feto cal é uma batata maior. Ela sofreu um pouco mais. Entre aspas. Demorou um pouco mais pra... Opa. Pra ela ficar crocante de novo. Mas ficou. Espero que tenha dado pra vocês ouvirem eu mastigando. Olha a caixinha. É uma batata boa. Mas tem alguns erros aqui na entrega que são muito grandes. Batata precisa respirar. Não dá pra mandar ela numa caixa fechada. Ela tinha que ter vários buracos aqui pra ela respirar. E muitos lugares falam. Ah, batata não viaja bem. Batata frita. Delivery. É, pede do ZDL pra você ver. Do ZDL ela vem aberta. E vem super crocante. Vamos mostrar o hambúrguer agora. De perto. Esse é o cebolinha. É o cebolinha porque se não me engano ele tem cebola normal. Ele tem cebola crisp. Tem cebola caramelizada. Dá uma olhada no ponto. Gente, olha isso. Tá animal. Tá animal esse hambúrguer. O pão. Eu adoro esse pão também. É... Uma delícia esse hambúrguer. Diria que ele é uma nota 8,5, 9. Deixa eu dar mais uma mordida. Pera um pouquinho só. Eu queria crocar uma maionese, mas vai sem maionese porque já tem maionese. De novo. Pão maravilhoso. Carne muito boa. Senti falta de mais queijo. O bacon. Não dá pra sentir muito o bacon. Tá? Tenho que ser sincero. Quer ver? Cadê o bacon? Ó, o bacon tá aí. Não dá pra sentir muito bem o bacon. Eu, quando tava pegando o celular, acabei de ver que o pão com carne tá chegando. Então, vamos me preparar aqui. E já já a gente se fala de novo. E aí, pessoal. Chegou o pão com carne. Aproveitei aqui e não falei pra você dos preços, né? Olha só. O Fat Cow saiu 53... Mentira. O Fat Cow saiu 76 reais. O cebolinha e a batata. Cebolinha é o nome do hambúrguer. O hambúrguer saiu 43, mais 7 do bacon. E essa batata frita aqui é uma porção generosa. A batata é grande e tal. Mas 23 reais a batata frita e 6 reais a manhã nessa parte. O pão com carne chegou agora, chegou mais tarde, uma hora depois, uma hora de quando eu pedi. 25 minutos depois do Fat Cow. Saiu 54 reais o Fat Cow. O hambúrguer... Ele não tem a descrição aqui. Que coisa, né? Ele não tem a descrição, tipo, ah, quanto que é o hambúrguer. Mas, enfim, ele é 54 reais, 20 reais mais caro o Fat Cow do que o pão com carne. Vou abrir aqui, só vou comer mais uma batatinha aqui do Fat Cow. A maionese, ela tem um temperinho a mais, eles fizeram alguma coisa, mas não é nada extraordinário. Vamos abrir. Eu já comi muito no pão com carne, antes da pandemia. Tenho um pouco de preguiça pela fila e pelo tamanho do lugar. E eles já foram bem inconsistentes, na minha opinião. Já comi hambúrguer super bem temperado, uma delícia. Já comi hambúrguer sem sabor. Eu acho que o jeito que eles fecham o hambúrguer, quando se pede com salada, a salada vem quente. Enfim, mas é um lanche bom. A maionese deles é boa, veio aqui certinho igual eu pedi. E olha que legal. As caixas cabem certinho aqui. Elas não ficam sambando na sacola. Duas caixinhas, idênticas, basicamente. Olha o que eu falei. Não dá nem pra dizer que não é a batata que tá aqui, né? Furinhos. Olha que legal. Destaque pela lateral. Falando pra como você vai abrir a batata. Então vamos fazer o que eles falaram, né? Peraí, cadê? Ah, achei. É isso mesmo? Que estranho. Ah, aqui. O que eu tava de conta cabeça. Tem uma filipeta aqui, ó. Você puxa ela. Olha. Não é que funciona? Funciona certinho. Ideia genial. E a batata... Vem aqui, ó. Aparece assim. Não vejo. Temperatura... Ó. Já tá crocante. Ela é mais fina. Eu diria que ela tem a espessura da Dumec um pouquinho a mais. Parabéns, pão com carne. Junto com o Zedeli. Primeira, segunda hamburgueria que serve batata frita crocante. Parabéns. Olha que bonita que veio. Vamos experimentar agora já aqui com a maionese deles. A maionese deles, ó. Dá pra ver que tem uns pontinhos verdes. De tempero. É. Outra coisa, né? Uma maionese mais trabalhada. Olha que legal que fica a caixinha, né? Vamos abrir o hambúrguer agora? Mesma coisa, né? Mesma caixinha. Só que essa daqui não tem furo, porque não precisa respirar. Fica quente. Ó, já peguei a manha. E o lanche sai daqui. Olha que demais. Bom, o cara me surpreendeu, hein? Olha. É um material diferente, pessoal. É como se fosse um papel. Mas é um papel de cozinha, de cozinhar, assim. Não sei explicar. O lanche tá super quentinho. Ó. Vamos lá. Cheddar, pão, carne, bacon e a cebola aqui na frente. Vamos experimentar e ver o ponto. Logo de cara, já digo que o hambúrguer é mais bem temperado que o do Fat Cow. Dá pra sentir mais o salzinho, sabe? O sabor da carne. Deixa eu dar mais uma mordida pra mostrar o ponto da carne. Hum, muito bom, gente. Eu pedi ao ponto pra mal. Caiu aqui um pouquinho. Tá super suculento. Pedi ao ponto pra mal. Ele veio ao ponto. Ao ponto, tipo... Ao ponto, ao ponto. Quase ao ponto pra bem. E mais um pouco estaria ao ponto pra... Ao ponto, entendeu? Não consegui me expressar muito bem, mas é assim. Ele tá ao ponto. Não tá ao ponto pra bem. Mas se passasse um pouquinho ia ficar. Muito mais bacon. O sabor do queijo é muito mais presente. O pão não é da categoria do Fat Cow. Fat Cow que eu sinto. A carne é melhor. O pão é melhor. A técnica de fazer o hambúrguer é melhor. Só que o blend, o sabor do hambúrguer, do pão com carne, tá melhor. Ele tá mais só com aquele sabor de hambúrguer gostoso. Molhadinho, salgadinho, bastante bacon. Dá pra sentir o queijo. Vamos experimentar agora, que eu sempre gosto. Hambúrguer com um pouquinho de maionese aqui no canto. Vamos lá. É, realmente. Assim. Vou colocar os dois aqui, uma do lado da outra. Pra vocês verem a diferença. Eu vou segurar os dois. Cebolinha, do Fat Cow. Pão com carne é o sanduíche clássico deles. Dá pra ver, olha que lindo que é o do Fat Cow. Dá pra ver todos os ingredientes. Só que tá com menos sabor. Esse daqui, do pão com carne, tá com mais sabor. Então, se o pessoal do Fat Cow acertasse mais o tempero, eles iam ganhar. Mas hoje, se eu tivesse que escolher um hambúrguer pra comer, eu ia pegar do pão com carne. Tá uma delícia. Tá suculento. Agora que tá passando um pouquinho do tempo, dá pra ver. Olha só. Que ele tá ao ponto pra mal mesmo. Só que, igual eu falei, o hambúrguer do Fat Cow é feito com mais técnica. Tá na cara, entendeu? É um hambúrguer lindo, lindo, lindo. O do pão com carne é um hamburgão mais, né? É mais um hamburgão, não desleixado, mas não tem os finalmentes, eu posso dizer assim. Vamos lá com a batata de novo. Batata não veio quente do pão com carne, mas veio crocante. Veio mais bem temperada também. Então, o veredito dessa noite é... Pão com carne. 20 reais mais barato nesse combo aqui. Embalagem sensacional. Batata chegou crocante. Podia estar um pouco mais quente. O hambúrguer do pão com carne. Mais caro de desleixado, não é uma obra-prima. Mas entrega mais sabor. O do Fat Cow, se fosse mais bem temperado, Eu acho que teria tudo pra ganhar hoje. Mas tá faltando aí alguns detalhes na... Tá faltando alguns detalhes como revisar a quantidade de sal e pimenta na carne e etc. Então, voto de hoje. Voto de hoje pão com carne. Mas o Fat Cow fica um pouco atrás, simplesmente pelo que o hambúrguer entrega como experiência final. Sabor. Ele não tá juicy. Apesar de estar lindo. E o ponto perfeito. Hambúrguer por hambúrguer. Hoje pão com carne. Gostou? Compartilha, se inscreve, assina o sininho aí, comenta, fala o que vocês acharam e até a próxima.